A palavra de vida eterna O Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 a 42 Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado O escravo não permanece para sempre numa família Mas o filho permanece nela para sempre Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres Bem sei que sois descendentes de Abraão No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós Eu falo que vi junto do Pai E vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai Eles responderam então Nosso Pai é Abraão Disse-lhes Jesus Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão Mas agora vós procurais matar-me A mim que eu vos falei a verdade que eu vi de Deus E isto Abraão não o fez Vós fazeis as obras do vosso Pai Disseram-lhe então Nós não nascemos do adultério Temos um só Pai, Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo Mas foi Ele que me enviou Querido irmão, querida irmã Eu quero parar com você numa palavra A verdade Nos libertará Palavra forte de Jesus Provocante em nossa vida Eu conheci na época De governos militares no Brasil Eu conheci amigos meus Pessoas que foram E eram cristãos verdadeiros E foram presos por motivos políticos Por motivos ideológicos E conversando com um deles uma vez Ele estava preso Era impressionante a liberdade daquele homem Absolutamente livre Livre Porque Mesmo estando atrás das grades A verdade de Jesus Cristo A força do seu amor Ele dava esta possibilidade De se sentir A pessoa mais desimpedida Deste mundo Segundo ponto de reflexão Para nossa vivência O que nos escraviza é o pecado Que ninguém se acostume com o pecado Que ninguém guarde Quase como brincadeira Eu diria Pecados de estimação Mas Abertura total da alma Busca do perdão de Deus Busca do sacramento da penitência É a experiência Que precisamos fazer nesses dias Preparando a Semana Santa E a Páscoa É palavra de vida eterna Abertura total da alma 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 A CIDADE NO BRASIL